E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz e vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, pelo que vocês viram aí no comecinho do vídeo, isso mesmo, vou fazer uma transformação, né? Bem uma transformação, né? Vou dar uma arrumadinha, assim, no cabelo, mudar a roupa, né? Pra vocês me verem como eu sou arrumada, que normalmente eu aprecio todos esculhambados com esse cabelo desse jeito, com um coque, né? Mas eu acabo não me arrumando porque não tem pra onde ir, eu fico muito em casa e aí normalmente eu fico o dia todo de pijama, né? Com essa pandemia também não tem nem como a gente tá saindo. Enfim, as roupas estão todas guardadas, né? As roupas novas e não tem como usar elas. Então eu vou fazer aqui um videozinho pra vocês de como eu fico arrumada, gente. Então fiquem ligadinhos aí, espero que vocês gostem porque, olha, isso aqui tá cruel, né, gente? Tá muito cruel. Vou começar primeiro com um banho, né? Tomar um banhinho, lavar o cabelo pra ficar cheiroso. E vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o banho. E vamos lá, gente. Bom, acabei de tomar banho, estou com essa toalha aqui na cabeça pra eu terminar de secar o cabelo. Mas eu vou ainda pentear e depois eu vou secar com o secador pra depois passar a chapinha, gente. Será que vai ficar bom? Será que não vai? Vamos ver. Aguarde os sinas do próximo capítulo. 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 Bom, galerinha, já sequei meu cabelo, está super sequinho, ó. Já sequei, finalizado. Finalizado não, né? Só seco. E agora eu vou fazer a chapinha dele pra vocês verem como é que fica. Meu cabelo não é tão liso. Ele é um liso, meio cacheado, meio ondulado. É porque antigamente ele era ondulado. Na verdade, ondulado não. Ele era cacheado. Só que aí eu acho que eu fiz tanta química, pintei, já fiz... Como é que se fala aquele negócio de alisamento, gente? Eu esqueci o nome aqui. Eu fiz aqueles processos de alisamento no cabelo e aí ele ficou nesse jeito aqui. Eu não faço mais, eu só pinto, né? Mas aí agora ele não tem definição e ficou assim. E além disso eu tenho queda de cabelo e também o cabelo meu é bem fininho. Então eu tenho que tomar um bom cuidado até pra pintear ele. Mas enfim, né? Mas eu que ainda sou meio calva aqui. Eu acho que eu sempre fui assim. Aliás, dizem que sempre eu fui desse jeito. Mas eu não sei não, viu? Aí eu faço isso aqui pra dar uma tampadinha, mas tá bom. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês esse secador da Filco. Eu gostei muito dele. Eu comprei no Mercado Livre, né? Recentemente eu falei muito mal da televisão deles. Porque a televisão não é boa. Ela está aqui até atrás de mim. Ela não é boa, a marca, né? Mas o secador, ele é muito bom. Então assim, eu não vou só falar mal, né? Vou falar bem também. Ele é profissional e tem 2 mil watts de potência. E também aqui, ó, tem a regulagem aqui. Que o primeiro é frio, o segundo é meio termo, frio. É morno, né? E o terceiro já é quente. E aqui você regula também a potência que você quer. Eu achei bem legal. Eu já tenho, acho que uns 4 anos dele. Eu comprei no Mercado Livre. Se eu não me engano, eu paguei 180 reais nele. E até hoje ele me serve bastante. Então assim, quem quiser indicação de secador. Esse aqui é maravilhoso. Se estiver vendendo ainda, né, gente? Mas a Filco é boa. Eu já tive bastante secadores da Filco. E duram bastante. Então vale a pena aí pra quem quiser adquirir. Então agora eu vou prechar o cabelo aqui. E vou mostrar aqui pra vocês. Como é que ele vai ficar. Música Tchau. 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 Pronto, gente. Já passei pranchinha nele, né? Nossa, já deu uma diferença, né? Já é outra pessoa. Olha isso. Já ficou bem lisinho. Já até muda a cara da pessoa. Eu gosto de pôr o cabelo assim, de lado, gente. Eu tenho essa mania. O pessoal fica falando que é a minha marca registrada isso aqui. Eu ponho, gente, porque... Sei lá, eu sou meia cava, né? Eu acho a minha testa um pouco grande. Então eu gosto de dar uma disfarçada assim, entendeu? Por isso que eu faço isso. Mas eu gosto de dar volume no cabelo, né? Também, assim. Não sei. A gente parece que fica com mais cabelo. Meu cabelo é bem pouquinho, ó. Tá vendo? É bem fininho. Então eu gosto de fazer isso daqui. Bom, agora eu vou procurar uma roupa. Eu ia fazer maquiagem, gente, mas não vou fazer hoje não. Gente, tá muito calor aqui. Aqui é muito calor. Eu já não tava nem aguentando fazer a chapinha. Por isso que eu vim aqui pra fora. Mas hoje eu não vou fazer a maquiagem, não. Qualquer dia desses eu faço e mostro pra vocês. Porque não dá, gente, muito quente aqui. É muito quente. Gente, eu escolhi esse vestido que eu vou colocar agora, tá? Vou me trocar e vou pôr esse daqui. Aí a gente vai ver se vai ficar bom. E vou pôr essa sandália aqui que me falam que é um tijolo só. Mas eu gosto de sandália assim porque eu fico mais alta. A gente vai ver se combina, né? Não sei se combina não. Eu não usei, mas eu vou experimentar. Aí eu vou vestir essa daqui e com essa. Bom, galera, eu voltei. Pra quem nunca me viu desse jeito, né? Realmente eu nunca apareci no canal desse jeito. Parece até outra pessoa, né? Muda o visual, né? Eu sempre venho aqui esculhambada. Esculhambada. Eu vou mostrar pra vocês por inteiro aqui como eu estou. Já o meu cabelo. Eu gosto de andar com o cabelo assim. Claro que nunca fica, né? Mas às vezes eu coloco assim. E coloquei esse colarzinho aqui. Esse colarzinho é um coração. Que é eu, minha mãe e a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 18 anos, gente. Sério. Ela tem 18 e eu tenho 33. Vocês nunca viram ela aqui. Ela não quis aparecer o dia que eu fui lá pra São Paulo. Mas eu tenho uma irmã de 18 anos. Que acho que agora ela vai prestar ENEM. Prestou o ENEM e vai fazer faculdade. Acho que é biologia, bióloga. Não sei, gente. Enfim. Agora coloquei também esse... Essa pulseirinha aqui, né? Eu esqueci o nome, gente do céu. Estou esquecendo o nome de tudo. Que tem vários pigentinhos, né? Que a gente fala. Os berloque. Eu esqueci o nome. Esse aqui, gente, não é da Vivara, tá? Esse daqui é lá da Sé. Que eu comprei lá em São Paulo, na Sé. E imita a Vivara. É a Pandora, né? Que a gente fala. Lembrei. É a pulseira da Pandora. Então eu comprei lá na Sé. Eu paguei 100 reais na pulseira. Tá? E esses berloquezinhos aqui. Cada um foi 10, foi 15. Cada um de um valor. Então eu não comprei da Pandora. Não dá. Eu não tenho condição pra isso. Até dá pra comprar. Mas tem que parcelar em mil vezes. Então eu não quis. E a mesma coisa. É prata do mesmo jeito. E ainda é escrita aqui Pandora. É uma imitação. Mas pra mim é a mesma coisa. Não muda nada. É prata do mesmo jeito. Então quem quiser lá na Sé também. Muito legal. Tem bastante lojas lá. Aqueles prédios da Sé. Em São Paulo. Que fica do lado do metrô da Sé. E aí lá tem bastante prata. Bastante coisa legal. Eu sempre comprava minhas pratas lá. Até tô precisando comprar mais pra terminar de preencher a pulseirinha. Bom gente. Chega de enrolação. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu estou. Bom. Assim estou eu galera. Não vai dar muito pra ver. Porque meu espelho é muito perto da câmera. Da cama né. Então vocês vão conseguir ver por inteiro. Mas aqui estou eu. Cabelo pranchado já. Deixa eu só focar aqui gente. Porque eu sou péssima pra colocar no espelho. Tá aqui. Tô com esse vestidinho. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Gente eu tô um pouquinho gordinha. Preciso emagrecer. Eu coloquei a sandália. Mas eu achei que não ficou boa. Vou mostrar aqui. Não combinou. Não gostei. Mas depois. Como eu não vou sair hoje. Nem nada. Eu só fiz mesmo o vídeo pro canal. Então eu não vou ficar procurando. Sandália tá. Mas eu não gostei. Não ficou bom. Eu vou tentar mostrar por inteiro aqui. De longe na câmera. Pra ver se vocês conseguem ver como eu estou. Oh que maravilha. Mas tá bom. Ficou melhor do que antes. É porque eu também me troquei rapidinho né. Pra fazer todo esse processo. Mas vocês viram que a sandália. Não combinou. Não gostei. Deixa eu tentar virar um pouquinho a câmera pra cima. É mais ou menos isso gente. Eu preciso emagrecer bastante. Tá. Porque com essa pandemia eu fiquei muito em casa. Então eu acabei não fazendo muito exercício. Nada. Zero. Então eu achei que eu engordei. Mas tá bom. Né. A gente vai. Eu tenho que ter esse. Como é que se fala. Eu não tenho esse hábito. De estar fazendo exercícios físicos. Eu sou meio preguiçosa pra fazer a alimentação certinha. Sou preguiçosa pra tudo. Quando eu morava lá em São Paulo. Eu trabalhava um pouco longe da minha casa. Então eu andava a pé. E ia a pé pra escola. E vice-versa. Então era mais fácil. Porque eu sempre tava caminhando. Então era difícil eu ficar um pouquinho fora do peso. Mas depois que eu vim pra cá. Eu tô muito em casa. Então eu achei que eu preciso fazer um regime sim. Mas eu não sou regrada. Gente. Eu preciso ser regrada. Eu preciso voltar pra academia. Tá difícil. Mas com fé em Deus eu vou voltar. E eu tô uma vergonha na cara. Mas eu preciso gente. Tá feio mesmo. Eu fico incomodada. Mas é isso galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá. Mostrando um pouco aí como eu sou. Eu não fiz make. Né. Deveria ter feito pra mostrar. Mas aqui é muito. É muito quente. Eu não consigo gente. Eu não consigo. Até o cabelo já tá desmanchando. Já de que eu já tô suando aqui. Tá gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam que ficou legal. Se não. Coloquem aí nos comentários. O que vocês acharam dessa transformação simples. Porém já muda né. Quando a gente arruma o cabelo. Troca de roupa. E é isso gente. Espero aí que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Do fundo do meu coração. Bom gente. Vamos terminar o vídeo por aqui. Que eu acho que já está muito longo né. Tá demais. Eu falo bastante. Se deixar aqui eu fico falando. Acho que tem 3 horas de vídeo. É sério. Se deixar eu falo 3 horas de vídeo aqui. Como eu fico mais sozinha em casa. Então eu acho que falar aqui na. Nas câmeras. Eu. Eu consigo. Fico ficar mais assim. Entertida com as coisas né. Consigo assim. Sei lá. Distrair a cabeça. Mas enfim. Bom. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada. Por tudo. Se você não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Curta. Compartilhe. Aperta esse botão aí. De se inscrever. Rapaz. Você também. Aperta aí. E se inscreve aqui no canal. E também entre nas minhas redes sociais. Arroba. Graziele Akira. Entra lá no Instagram. Que eu estou lá. Se você quiser desabafar. Falar da sua vida. Conversar comigo. Estou aqui. Beleza. Muito obrigada. Beijinhos. E fui. Tchau. 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 E aí